Agora a gente vai dar uma pausa aqui no assunto de política porque eu quero compartilhar uma situação que me aconteceu hoje no trânsito. Deixa eu pegar porque tá aqui no meu bolso. Estava eu dirigindo pra vir trabalhar, enquanto sou abordada, enquanto cenário fecha por um jovem vendendo um kit de doces. O semáforo fechou muito rápido, mas ele falou assim, você pode pagar depois. E eu fiquei com aquilo na cabeça, ele disse assim, eu confio em você. E eu falei, nossa que corajoso, ele vendeu os doces, acreditando que eu vou pagar depois. E imediatamente levei essa história pra nossa equipe do Conversa Franca e a gente foi pessoalmente entender um pouco mais essa iniciativa, olha só. Posso confiar em você? É com essa pergunta e um sorriso no rosto que o jovem Matheus ativa o gatilho da confiança na clientela que aborda pelos semáforos de Teresina. Ele faz parte de um grupo de pessoas do projeto Jovens Empreendedores em Movimento. A ideia surgiu entre amigos e hoje visa ensinar pessoas a vender e arrecadar recursos de forma independente. A ideia principal é ajudar empreendedores, porque muita gente quer empreender, quer realizar o seu sonho através do empreendedorismo e não tem recurso pra fazer isso. Então a gente ensina pra pessoa como com muito pouco, 25, 30 reais, ela consegue escalar aos poucos o seu negócio e conseguir realizar o seu sonho através do empreendedorismo. Tem gente que quer abrir reforço escolar, tem gente que quer abrir salão de cabeleireiro, um que quer abrir uma estética automotiva e a gente trabalha em conjunto dessa forma, cada um fazendo o seu e realizando o seu sonho. A gente trabalha da mesma forma que no Sinal também. As vendas são dinâmicas e exigem habilidade pra conquistar o cliente enquanto durar o tempo que o semáforo fica aberto. O Isaías provou que já domina bem a comunicação rápida e objetiva. Isaías, se você fosse me abordar, tô no carro agora, parei no semáforo, como é que você faz? Fica à vontade. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Isaías e eu tenho um projeto chamado Jovens Empreendedores em Movimento. Nós ensinamos pessoas comuns a empreender do zero e com pouco recurso. E pra manter o nosso projeto, nós estamos com esse kit de lanche, aquele vem a amendoim japonês, a valinha fine, a valinha de chocolate, esse vem a paçoquinha. E o diferencial do nosso produto é que você pode levar no Pix da Confiança. Temos um QR Code, uma chave Pix, você paga só quando chegar em casa. Apenas de 10 reais. Daqui surgiu a expressão Pix Confiança, já que os pagamentos nem sempre conseguem ser feitos ali na hora. Então, o condutor leva o produto e faz o Pix no caminho. Agora é a minha vez de tentar abordar, vamos lá. Onde é que ele foi? Já levei meu primeiro, não. Deixa eu tentar aqui. Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Natália, sou repórter da Antena 10. A gente está cobrindo aqui um projeto bem interessante. Já conhece o projeto JEM? A gente trabalha com a modalidade Pix Confiança. São jovens empreendedores que estão aqui vendendo esse projeto na expectativa de que vocês apoiem também. O pacotinho fica com você, você leva. Se for do seu bom grado, você faz o Pix. Pode deixar então? Posso confiar? Pode sim. Ah, então está certo, então. O grupo compartilha o dia a dia com quase 2 mil seguidores nas redes sociais. A ideia é levar a iniciativa para outros lugares Brasil afora. Atualmente fazem parte de 5 pessoas, 5, 6 pessoas. Porém, o objetivo do projeto é aumentar. Aumentar tanto em qualidade como em conhecimento. E nós passamos todos os conhecimentos necessários para os nossos mentorados. Gente, que interessante. E a Natália se saiu bem, hein, Natália? Natália já conseguiu garantir a primeira venda, mas a iniciativa, gente, é muito interessante e mostra que é assim uma corrente de confiança e que as pessoas, na sua maioria, acabam se empagando o pacotinho que recebem.